Cara, eu vejo isso, DVD, eu só vou fazer um comentário, eu vejo esses vídeos e eu olho pra mim naquela época e olho hoje e falo, cara, eu não tenho, a gente vai falar sobre o assunto, mas eu não tenho essa maturidade que eu tive, a maturidade que eu tive naquele dia eu não tenho hoje, mano, acho que foi tipo uma força divina ali que colocou a mão na minha cabeça e falou, calma, você vai passar por essa, tá ligado? Aquele caminho tortuoso de sair do meio do público e no meio daquele, no meio daquela vaia que, cara, quem tava ali tava vaiando, todo mundo tava vaiando, não vou dizer que todo mundo tava vaiando, porque não era todo mundo, ali o Credicard Hall tava cheio de artista, tava cheio de gente envolvida com o meio musical, mas o público que fica ali no meio, na frente do palco, eram fãs de outros artistas, até porque a gente fez um show simultâneo na transmissão do VMB, foi um show na Praça Vitor Tivita e era um show pra mil pessoas e só tinha fã do Restart, então os nossos fãs não foram pro Credicard Hall, eles não tavam na premiação, eles tavam no nosso show que tava acontecendo em aberto, e a MTV quis fazer isso porque em 2010 a gente tava dominando todas as paradas, né? Só que a gente não sabia, tipo, a gente, ah, tanto que a gente falou, se a gente vai fazer um show simultâneo, mano, a gente não vai ganhar nenhum prêmio, no máximo a gente pode beliscar aí um... Os caras tiraram o nóis, mas acho que os caras tão dando essa moral, porque, mano, sabe de todo sucesso que a gente tá fazendo na casa, mas a gente não vai levar nenhum prêmio, mano, porque a gente não vai tá lá, como que a gente vai receber? E aí, tudo bem, vocês foram nessa de, ah, vamos lá, vamos receber o prêmio de revelação, talvez. Era o máximo que a gente achava que ia beliscar. Justo. Também, mas aí vocês tão lá, revelação, pô, ganhamos revelação. Daqui a pouco o hit do ano, pô, ganhamos de novo. Videoclipe, pô, que legal. Artista, pô. E aí, foi se criando um clima que meio que todo mundo já tava esperando que vocês iam ganhar de artista do ano, tá? A gente não esperava, não. Não tô sendo modesto, não, tô falando bem. Vocês lembram quem tava concorrendo na época? Artista do ano, acho que tinha... Tinha Charlie Brown, tinha Tepit, todo ano, NX Zero. Acho que tinha Skunk, ou Jota Quest, não lembro. Obrigada só com gente pequenininha, só. É, a gente tem que pegar a lista, eu não lembro muito bem, tanto que naquele dia eu tava, tipo, num... O Tareto já tá vendo pra nós, já. Num êxtase de sentimentos, assim, tava completamente atordoado. Teve um dos prêmios que a gente ganhou na Havan. É. A gente ligou a TV da Havan, porque a gente, como a gente fez o show simultâneo, a gente ganhou dois prêmios no palco da Praça Vitor Tivita. E o resto, a gente acabava o show, né? A gente fazia o show até metade da transmissão do VMB, que era a abertura e encerramento de bloco. E ia pro Crédio Carrol. Então, um desses prêmios foi o Artista Pop, ele não teve entrega. Ele foi só, ah, os artistas pop e tal, e tinha um monte de artista. E aí, o vencedor era a Restart. E era só isso. E era no meio do intervalo. Tipo, ah, vamos chamar o intervalo. E aí, ele falava o Artista Pop e tal. A gente tava na Havan. E a gente se trocando, colocando calça. E a gente, ah, toma no cu, mano. Não acredito. O que vai acontecer, velho? E aí, óbvio que a gente foi numa maior expectativa. A gente falou, mano, a gente levou os três, tipo, mano, tá ótimo pra gente, tá ligado? Mas imagina se a gente ganha os dois prêmios mais importantes da noite, velho. Hit do ano e Artista do ano. Só que aí a gente foi com a cabeça de, não, não quero ganhar não, mano. É, não, porque eu falei, mano, os caras vão achar que é marmelada, tá ligado? Não quero ganhar, mano. Sei lá. Até quero, mas, mano, prefiro ficar de boa assim. A gente já foi muito além do que a gente acha que a gente iria, sacou? E aí veio o Hit do ano. Aí veio aquela vaia absurda. Já no Hit do ano, já foi vaia? E a gente já no Crédio Carrol. E aí veio aquela vaia absurda e tal. E eu acho que nesse primeiro prêmio que a gente recebeu lá, eu nem tive na cabeça um texto certo pra falar. Só agradecia aos fãs que votaram muito e beleza. Quando veio o Artista do Ano, que veio a vaia ainda maior, e tem a imagem, eu vou caminhando com a mão na cabeça, assim, tipo, incrédulo, tá ligado? Falei, mano, o que aconteceu essa noite? A tua cena com a mão na cabeça é assustadora. É, porque eu vou caminhando de boca aberta, tipo, mano, o Tareto já tem aqui a informação. Quem eram os artigos? Fala aí, Tareto. Otto, Fresno, Restart, NX Zero, Sandy, Pitch, Malu Magalhães, Capital Inicial e Skank. Tá ligado? Skank, Sandy, Capital Inicial. Ganhar da Sandy, cara, da Pitch. É, mano. É que assim... Me arrepio até de ouvir isso hoje em dia. Todo ano era ou a Pitch ou o Charlie Brown que levava tudo. Todo ano, né? Skank também. Skank também. Skank também, né? Um ano era Pitch, um ano era Charlie Brown. Cara, vocês entraram, varreram. Aí vai lá, você tá com a mão na cabeça. Não, então, aí eu fui caminhando quando a gente recebeu o prêmio de artista, né? A gente recebeu uma notícia. Ele passava pelo Skank e falava, desculpa. Não, eu fui caminhando assim, cara, com a mão na cabeça, falando, mano, o que acabou de acontecer nesse pico, tá ligado? E aí as vaias da galera foi meio que tipo... Aumentando, aumentando. Não, foi sumindo, tá ligado? Pra mim ali, foi sumindo. E na verdade, tava só aumentando. E aí eu não sei o que aconteceu. Acho que foi, mano, sei lá, uma força do além que me deu essa maturidade que a gente tava falando. De chegar lá e falar, cara, obrigado a quem tá vaiando, tá ligado? Eu agradeci quem tava vaiando. Falando que aquilo era um baita incentivo pra gente ver que não tava tudo ganho, tá ligado? Ah, a gente ganhou aqui vários prêmios hoje, enfim, colocamos o nosso nome na história da música, de alguma maneira. Mas não tá tudo ganho. Essas vaias são super válidas pra gente evoluir, pra gente crescer, pra gente aprender. E é de uma maturidade que eu olho hoje em dia e falo, eu não sei se eu falaria isso. Eu mandaria todo mundo toda a raia, né? Hoje em dia eu falo, ah, vai se fuder, ganha essa porra mesmo, caralho. Obrigado a quem votou e quem não votou chupa, tá ligado? E cara, um discurso desse faz com que quem tá vaiando, o cara começa a se sentir mal, né? Se sente mal, tá constrangido. Fala, puta, eu tô vaiando o cara, o cara tá me agradecendo. Cara, quantos anos você tinha? Dezessete, velho. Vai se fuder, você era um anão, velho. Dezessete ou dezoito anos, por aí. Você era um anão, velho. Não, então, mas é o que eu falo, Mané. Caralho, que clareza, né, velho? E eu não sei o que aconteceu. Obviamente que a gente pensava em discursos e tal, mas na hora que veio as vaias, tudo que você pensou, tudo que você foi água abaixo, tá ligado? E aí, no momento ali, eu acho que foi muito legal da minha parte ter agradecido quem vaiou, até pelos artistas que estavam concorrendo com a gente, como vocês bem citaram aí. Eu lembro que encontrei o Samuel Rosa, lembro que encontrei o Rogério Flauzino, o próprio Chororó, pai da Sandy. E eles falaram coisas muito legais pra gente, tá ligado? Muito legais mesmo, que acho que eles viram na gente ali e falaram, pô, sei lá, podia ser meu filho, tá ligado? Sendo vaiado também. Ou podia ser eles, né? Porque no final das contas, todos eles foram músicos, foram jovens. Podia ser eu lá atrás, tá ligado? E aí eles falaram coisas muito legais. O próprio Chororó até comentou nos bastidores ali, a caminho da festa, falando, mano, não liga pra isso, tá ligado? Ninguém vaia quem é anônimo, quem não faz sucesso, tá ligado? Estão vaiando vocês é porque vocês estão incomodando, sacou? Vocês estão fazendo um baita do sucesso. Ninguém vai quem despreza. Porque se não, mano, se fosse qualquer outra banda, honestamente, qualquer outra banda que não fosse o Restart, que ganhasse ali, a galera podia até fazer, não sei o que, uma marmelada e tal, mas a gente tava incomodando, a gente tava fazendo muito sucesso. A gente tava em todos os programas de televisão, todo final de semana, praticamente, entendeu? Ah, esse final de semana eles vão tá na Ebb, final de semana que vem eles vão no Faustão. Ah, esse final de semana eles vão tá no Gugu. Então, isso eu acho que também deixava a galera na bronca, tipo, não aguento mais ver esses filha da puta desses moleques. E eles levaram todos os prêmios da noite, eu tenho que aplaudir os caras cinco vezes, tá ligado? Vou vaiar um pouco. Mas foi um dia, cara, memorável, assim, na minha vida. Eu acho que é um dos episódios que eu mais me orgulho, pela maturidade que a gente tava falando e pelo feito também. Não, é surreal. Foram poucas as bandas. A gente lembra que o pessoal da MTV falou na época, foram pouquíssimas as bandas, os artistas. Que levaram todos os prêmios que concorriam no ano. E o nosso era o nosso ano de estreia na premiação. A gente nunca tinha sido indicado. Não, eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Todas e revelação, eu acho que... Todas e revelação, acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira, porque todas as outras ainda... Chalibral, acho que já tinha ganho uma vez. Chalibral, Skank, eles me falaram. Racionais também, teve uma vez que ganhou tudo que tava concorrendo. Os primeiros, agora com revelação junto, porra, era o primeiro ano de vocês. Exatamente. Eu acho que depois, só a Anitta, acho que levou tudo. É, que teve um prêmio multishow que ela levou tudo, né? A gente nunca tinha sido indicado, velho. Então por isso que a gente pensava a Belize, que era uma revelação. Agora a gente ganhou a revelação e a artista do ano foi tirada. Cara, é surreal, velho. Porque, tipo, não tem... Vocês não tinham nem tempo, teoricamente, pra criar uma fanbase, né? Vocês bateram fanbase da Pitch, que era gigantesca. É, a gente tinha menos de um ano do primeiro disco lançado. Porra, é? A gente lançou o disco em novembro de 2009. O VMB era em agosto, não era, de 2010 e tal. É um feito e tanto, menos de um ano, você é louco, velho. Foi muito massa. Aproveitar o espaço pra agradecer a todos os fãs do Restart aí que votaram. Foi muito legal, assim. Aproveitar o espaço pra agradecer a todos os fãs do Restart.